É muito maravilhoso. Nas tuas juras de amor, eu sempre acreditei, mas agora mesmo quando eu me enganei, mais uma vez eu escrevo a chora, tu não tiveste pena de mim. Existe Deus lá no céu, um dia tu vais pagar, tudo branco que eu derramei quando eu chorar. Ai como é triste a gente viver, amadurado da solidão. Sobregalado pra agradecer, dilacerando o coração. Ai como é triste a gente viver, amadurado da solidão. Existe Deus lá no céu, um dia tu vais pagar, tudo branco que eu derramei, verás de chorar. Ai como é triste a gente viver, amadurado da solidão. Sobregalado pra agradecer, dilacerando o coração. Vamos fazer. Vamos fazer.